Se você mora no Brasil, claro, tá enfrentando essa onda de calor absurda Eu mesmo vim morar em Campinas achando que ia ser meio friozinho e quase tostei nesse inverno Mais um motivo pra você boletar nesse Natal a camisa mais tecnológica e confortável do mercado A Tech T-shirt da Insider Cara, eu faço uma hora de crossfit nela, saio pingando e chego em casa quase 100% seco Esse tecido deles, 92% tensel modal e 8% elastano, é bizarro É absorção rápida e evaporação de suor na veia É como se fosse uma daquelas camisas dry fit, só que usando esteroides A diferença é que essa aqui é uma dry fit premium Aquelas dry fit de marcas esportivas tradicionais ficam fedendo o suvaco Essa aqui não, porque o tecido é desfavorável à proliferação de bactérias, é antiodor E principalmente não tem aparência daquela camisa que só serve pra fazer esportes ou treinar Ela cai bem e serve bem com tudo, calça jeans, calça social, etc, etc Então faça esse bem pra você mesmo, enfrente essa onda de calor com um pouco mais de conforto Lembrando que com o código promocional sexto round tudo junto, na hora da compra Você tem 12% de desconto em todo o site E o link pra Insider tá na descrição, é o primeiro link na descrição e também no comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha Ah, eles simplesmente não conseguem se afastar, o instinto competitivo sempre fala mais alto Não adianta ter fortuna em banco ou outros afazeres, lutadores lutam E se veteraníssimo de 50 anos tem tanta dificuldade de desapegar, imagina só alguém na flor da idade Ah, Renato, mas o Habib Nurmagomedov falou que não ia voltar e não voltou Exceção à regra, talvez a única exceção já vista no UFC Citar Habib pra ilustrar a possibilidade de autocontrole é o mesmo que dizer ser comum Campeões com mais de 40 anos porque Daniel Komiya, Glover Teixeira e Randy Kutur foram Mesmo sendo um feito tão raro e estatisticamente irrelevante Pois bem, tô falando tudo isso porque Israel Adesanya foi dominado por Sean Strickland em setembro Logo na sequência veio ao mundo e disse Pessoal, cansei, deu Treinei pra 4 lutas de 5 rounds numa janela de 14 meses O meu corpo tá pedindo uma trégua Não só isso, mas tô emocionalmente exaurido Agora que não sou campeão e tenho compromisso de defender o cinturão Quero ficar um tempo sem compromisso e tentar levar uma vida mais normal A boa e velha é higiene mental Adesanya tá com o pé no acelerador desde 20 e poucos anos Desde os tempos do kickboxing o cara nunca teve um período de descanso significativo Ele chegou a dizer de forma séria, sem risadinha ou sinal de ironia Que não descartava a aposentadoria e que provavelmente não voltaria antes de 2027 Na época até disse aqui no canal que esse 2027 provavelmente foi tirado do traseiro Ele inventou ali na hora porque não faria sentido ficar tanto tempo parado E voltar com 38 anos, já passado Pois bem, Israel teve ontem na Arábia Saudita pra assistir as lutas de boxe Dos pesos pesados de Hunter Wilder e Anthony Joshua E acabou abordado pelo canal aqui do YouTube IFL TV Ao ser perguntado sobre esse afastamento do MMA Ele repetiu o racional, mas dessa vez explicou a piada Disse que só os aspas retardados acreditaram que ele voltaria em 2027 Era uma brincadeira e o veremos no octógono em breve Claro que esse em breve é subjetivo Mas chama atenção o fato dele ter se retirado do esporte em setembro E dois meses depois já tá aquecendo o retorno Não dá nem pra chamar de hiato ou afastamento Dois meses sem anúncio à luta é a realidade de 99,9% dos lutadores Mas vamos lá, Alessane ainda é o segundo ou terceiro lutador mais bem pago do UFC Isso significa que ele custa caro Ele também não voltaria pra cumprir tabela O que mais fez falta nesse período de inércia é a atenção, a glória Todo mundo chamando de campeão, sendo elogioso Então, o UFC e o Ise estão alinhados nessa Pergunta que deixo é Como ele poderia fazer um retorno triunfal e ao mesmo tempo justificar um investimento? A resposta mais óbvia pra esse em breve é o dia 13 de abril O UFC 300, que como demonstrei no vídeo de ontem Precisa desesperadamente de um reforço como o Adesanya O nigeriano poderia curtir as festas de fim de ano E entrar em campo só no final de janeiro De setembro a janeiro já deu pra recobrar a parte da motivação, vai E o que teríamos pra ele nesse evento festivo a ser realizado em Las Vegas? Duas opções A primeira e mais provável é o vencedor de Sean Strickland vs. Dricos Duplessis Que se enfrentam no dia 20 de janeiro Ise tem rivalidades estabelecidas com ambos Fez o suficiente como campeão pra voltar já com o Tyrell Shot E Duplessis ou Strickland, um dos dois, estará ainda maior depois do UFC 297 Então é uma luta chamativa Ou isso, ou volta atrás e aceita o desafio do Alex Poitain Pra chegar já disputando o cinturão dos meios pesados A tão sonhada chance de ser duplo campeão Luta maior e mais chamativa ainda Mas como tem que enfrentar os traumas do passado E ele já fez isso a duras penas E prosperou Talvez não queira revisitar Mas digamos que 13 de abril é cedo A Adesanya quer mais tempo pra botar a cabeça no lugar Ele ainda poderia fazer qualquer uma dessas duas lutas Mas enfraqueceria o UFC 300, que repito, tá carente Precisa desesperadamente de reforço Só que se não for esse UFC 300 Aí aparece uma terceira possibilidade Uma luta ainda mais suculenta pro público gringo Que essas duas já citadas Falo de Israel Adesanya vs Hansa Kimaev por 5 rounds Pra quem não sabe, o Lobo não estará no UFC 300 por dois motivos O Ramadã, mês sagrado pros muçulmanos E a falta de visto americano Antes disso, fica difícil porque ele vai operar à mão Mas depois de abril contra a Adesanya É a luta pra ser a principal de pay-per-view Globalmente falando, são simplesmente os dois caras mais populares Da categoria até 84kg de longe Talvez dois dos cinco mais populares de todo o UFC Eles somados têm 16 milhões de seguidores no Instagram Dá até pra meter um cinturão interino aí e f*** Hansat, que não é bobo nem nada Assim que escutou que Izzy voltaria em breve Já postou uma foto dele no seu Instagram Com o dedinho na boca pedindo silêncio Uma provocaçãozinha Pelo tamanho, já seria uma das maiores lutas pra 2024 Geraria bolsas inéditas pra ambos E poderia liderar cards em Abu Dhabi, Arábia Saudita ou coisa do tipo Então fora cinturão linear direto Acho que essa é a única opção que o Adesanya toparia E pensando por um lado Cinturão dos médios já não é mais novidade Cinturão dos meio pesados tem aquele guardião escroto Pelo menos nessa aqui ele forra os bolsos pra sempre Beleza, tem um encaixe técnico Pra muita gente o wrestling do Checheno é a kriptonita absoluta pro striker nigeriano Será que ele quer esse tipo de teste logo no momento de autoestima mais baixa? Mas aí, amigão, não tem pra onde correr Strickland é trauma, Poatan também e Hansat não encaixa Nesse nível de competição é tempo ruim o tempo todo A não ser que Duplessis vença em janeiro E ele considere um caminho mais ameno Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Qual é a sua leitura sobre o retorno iminente do Adesanya? Ele volta no primeiro semestre Já encaixa no UFC 300 Quem escolhe? Strickland, Duplessis, Poatan, Hansat Kimaevi Comenta livremente aqui embaixo no vídeo Não fecha essa janela sem deixar o like, Natalino, por favor Feliz Natal pra todos vocês Continuo trabalhando Todo dia vai ter vídeo aqui no 6 Round A gente não vai ter o podcast nessa segunda Porque cai no dia 25 Mas semana que vem temos o podcast Tem vídeo, resenha nesta segunda, terça, quarta Eu vou trabalhar todos os dias que eu fiquei em casa Beleza? Não perde também a última resenha do canal Que foi sobre o UFC 300 Qual é a única forma que o Dana White tem De vender um número razoável de pay-per-views Você clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã